Galera, esse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês a fazer um APK manualmente. É preciso ter a beta 2 versão 0.4, tá? Pra cima. A 0.4 pra cima. E tem uma regra só que é importante. Os primeiros 6 sprites do objeto 1 tem que estar trocados, senão vai dar erro. E os sprites do workground tem que estar trocados também, tá? Isso é importante, galera. Quando eu abri o APK vai estar assim, sem o botão de play e sem o FPS. Vai estar no modo nativo, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai botar sair, tá? Quando já tiver o projeto pronto. Configurações, build. E aqui a gente vai criar o repositório, que é onde vai ficar todos os arquivos do nosso jogo. Eu vou botar um nome com A que é mais fácil de encontrar. Alan Delo. Não, Alan. Vou botar Alan Lock. Esse vai ser o nome da pasta. Agora é só aguardar, tá? Ele vai dar uma mensagem na tela dizendo que criou o repositório. Depois disso, o que a gente vai precisar? Do APK Editor Ultra. Que está lá no meu site junto com o download do Astarout. Eu não posso botar ele aqui no YouTube, senão eu tomo strike. Então tem que estar lá. Ele automaticamente, quando terminar essa criação do repositório, que demora um pouquinho. Ele vai voltar pra página inicial e dar uma mensagem que criou o repositório. Está terminando de criar. Criou o repositório. Agora vamos lá verificar se ele criou os arquivos. Então agora, galera, a gente vai verificar aqui. Está aqui no armazenamento interno. A pasta com todos os arquivos do teu jogo. Agora a gente vai pra APK Editor Ultra. E vamos abrir o próprio Astarout nele, tá? A gente vai fazer um replace de arquivos. Vocês vão ver como é que vai funcionar. Agora aqui com o APK Editor Ultra. Você vai botar Select APK From App. E vamos selecionar o Astarout, né? Select Full Editor. All Files. Clique em Files. Espera que vai demorar um pouquinho. Vai carregar os arquivos do Astarout. Depois disso, galera, tudo que a gente vai fazer é passar o código pronto que o repositório criou. E os arquivos que tu criou do teu jogo. Pra dentro do Astarout. Aí ele vai fazer um APK que o nome vai estar Astarout. Vai ser como se fosse o Astarout. Só que aí tu vai renomear depois com um novo nome de package e um novo nome de ícone. Então tá vendo aqui em Assets? Ó, clica em Assets. Game. Tá aqui os arquivos do Astarout. Tipo esse Game Code. Eu posso apagar. Eu vou apagar ele. Não, mas não precisa apagar. Vou fazer assim, ó. Vou segurar. E botar Replace. Onde é que tá o... Que eu criei? Tá em Alanzoca, né? Vamos lá em Alanzoca. Assets Game. Game Code. Pronto. O código do meu jogo já tá aqui. Que é o Game Code. Onde tá todo o código de todo o jogo. Agora. Eu tenho lá que na Room 1. Eu usei só o Room 1, né? Nesse meu jogo. Então. E eu usei só o Objeto 1, no caso. Então o Background. Eu vou... Eu não vou nem mexer aqui. Vou só deixar o código do jogo. Só pra vocês verem. Não vou nem passar os Sprite. Mas é só pra vocês pegarem depois aqui, ó. E clicar aqui, ó. Vou apagar o Objeto 1. Que é o que eu usei. Bota Delete. Vou fazer. Vou fazer. Delete. Clica aqui na pastinha. Bota Import. Tu vem aqui em Alanzoca. Cadê o Objeto 1 que eu criei? Que é o... O Android 17 andando, né? Que vocês viram. Room 1. Objeto 1. Eu podia ter botado toda... Eu podia ter feito no Replace toda a Room, né? Mas eu não vou fazer o Replace toda a 1. Vou fazer só isso aqui. Só pra mostrar mesmo. Como é que funciona. Clica no martelinho, tá? Ó. Se tiver esses quatro passos, é porque funcionou. Não dá pra tu fazer Replace de todo... Toda a pasta game. Tem que ser direcionado assim, ó. Room 1. Tu consegue fazer Replace toda a Room 1. Room 2. Room 3. Room 4. Room 5. Depende do que tu usou no teu jogo. Tipo, a Room 1. Que é a cena, né? Tipo, a cena 1, tá? Então, tipo assim. Eu usei só a cena 1. Então, eu vou fazer o Replace só da cena 1. Se eu usei a cena 1 e a cena 2, vou fazer o Replace só da cena 1 e a cena 2. Tá aqui o APK lá. Ele foi criado lá em APK Ultra. Generate Signia da ponta APK. O que eu vou fazer agora? Eu vou desinstalar o Astarout. Tá? Porque a gente vai instalar essa nova versão. Ó. Eu vou desinstalar o Astarout. Desinstalado. Vou vir aqui e vou instalar essa nova versão. Depois que tu instalar e tu ver que funcionou, que o teu projeto tá ali. O que que tu vai fazer? Tá? Lembrando que eu não fiz Replace dos arquivos. Eu só fiz uma demonstração. O que que tu vai fazer depois disso? Tu vai pegar e vai abrir de novo com o APK Editor Ultra. Esse mesmo APK aqui. Que tá lá nos arquivos. E tu vai renomear ele pra o nome do teu projeto. E também vai renomear o package dele e o ícone. Vai poder trocar tudo agora. Não precisa mais ser o Astarout. E aí não vai se confundir mais Astarout e o teu projeto, ok? Esse é o procedimento. Eu sei que é manual. Eu sei que é chato. Mas é offline. Tá? E não tem incômodo nesse sentido. Vamos abrir. Permitir. Tá aí o projeto, ó galera. Eu não troquei as imagens. Mas tá aqui, ó. Tá vendo? O APK fechado. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Agora se eu tivesse trocado as imagens, ia estar aí a imagem que eu botei. Os códigos que eu botei. Tudo funcionando. Só vai passar pra próxima ROM. Se eu programar pra isso, né? Não tem como voltar no Astarout mais, tá? Ele acaba ficando fechado. Impossível ele voltar no Astarout. Não tem como voltar no Astarout. Então é um episódio que eu quero Dr.